E assim, eu acho maravilhoso, respeito muito, gosto muito dos orixás, das pombagiras, dos sechus, são tudo muito bom. E a maioria deles trabalha também com elementos naturais, com as ervas, com alimentos. Sim, então assim, as ervas, elas são muito poderosas, assim como os cristais também, os incensos, os elementos em si, a água, a terra, o fogo, o ar, sempre se soube o que era isso. Assim, como que você vai utilizar desses elementos aí já é uma escolha particular, né? De cada um. Cada um decide aí por qual caminho vai. Quando você falou de incenso, quando você acende um incenso num ambiente, você tá querendo fazer uma limpeza? Qual o significado? Depende. Qual é a intenção? Tudo na magia tem que ter intenção. Se você não tiver intenção de nada, nada acontecerá. Ah, eu quero acender um incenso pra deixar minha casa cheirosa. Existem seres que se alimentam do elemento do éter, né? Então, da fumaça. Então, pode ser que você atraia. Sim. Mas, assim, depende da intenção. Eu tenho a intenção de purificação. Então, eu vou limpar minha casa, vou passar um incenso. Eu tenho a intenção de acender e conexão. Pra aumentar minha intuição, pra vir pensamentos do alto. Então, eu acendo. Então, isso vai muito. Eu quero limpar as minhas cartas, eu acendo um incenso. Isso vai muito. Tem outra coisa também que muitas pessoas que vieram aqui alertavam do risco de acender velas dentro de casa. Que poderiam abrir portais, né, Rafael? Eu não lembro quem chegou aqui. Eu vou lembrar quem falou aí. Você acredita nisso? Que é perigoso? Eu acredito que é perigoso se a pessoa não sabe o que tá fazendo. Muito perigoso. Se a pessoa não sabe, não tem a mínima, só acende por acender. Só acende por acender e não é brincadeira ainda. Não. Eu acho que é perigoso. Mas se a pessoa sabe o significado de cada vela, sabe qual é a intenção daquilo, pra bruxaria não tem problema. A gente acende, a gente faz círculos de velas e entra dentro com o pentagrama riscado no chão. Isso é o círculo do fogo. Os irmãos que estão aí presentes na live com certeza já ouviram falar.